Se a segunda-feira foi tranquila aqui em Três Lagoas, final de semana não foi nada, nada tranquilo, viu gente? Neste final de semana, as equipes da Vigilância Sanitária, das polícias aqui de Três Lagoas tiveram muito trabalho. Muitas festas, muitas aglomerações, muitas pessoas desrespeitando as medidas de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19. Para vocês terem uma ideia, 12 festas foram encerradas neste final de semana, campos de futebol foram lacrados aqui em Três Lagoas, estabelecimentos foram autuados. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse trabalho de fiscalização aqui em Três Lagoas, agora na reportagem da Kelly Martins. Mesmo com o aumento no número de casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas, o setor de fiscalização ainda tem se deparado com situações que colocam em risco a população. Festas clandestinas, pontos comerciais com registros de aglomerações, campos de futebol lacrados. Esse é o atual cenário aqui na cidade, é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o Cristóvão Bazan, que está aqui ao meu lado, que é o coordenador do setor de Vigilância Sanitária da cidade e membro e integrante do Comitê de Fiscalização que monitora esse cenário aqui em Três Lagoas. Bazan, neste final de semana houve um número alto de autuações aqui na cidade. Coloca para nós o que vocês encontraram durante as fiscalizações realizadas na cidade. Esse final de semana nós tivemos realmente um número alto, o pessoal está perdendo muito medo do coronavírus, nós estamos passando aí, chegando a uma terceira fase. Alguns municípios do estado já estão sofrendo com isso e as fiscalizações esse final de semana foram bem intensificadas. Nós tivemos campos de futebol, as pessoas jogando, sem respeitar os decretos vigentes. Tivemos aglomerações em bares, também em casas particulares. Nós tivemos também duas igrejas com aglomeração que foi orientado e foi encerrado, fora alguns estabelecimentos comerciais que ainda insistem em descumprir o toque de recolher. O grande problema, então, está sendo a aglomeração, os eventos clandestinos. Isso, nós estamos com uma grande preocupação com essa aglomeração clandestina. Esses eventos em casas que as pessoas estão se reunindo, estão agrupando muitas pessoas de vários lugares e é onde ocorre a nossa transmissão do coronavírus. E vocês têm chegado e se deparado e registrado essas autuações através das denúncias ou durante a fiscalização mesmo de bairro em bairro? Elas chegam através das denúncias, nos telefones 3929-1861 durante a semana, em horário comercial, e no 190 da PM à noite e nos finais de semana. Mas a equipe também, quando ela está passando, que ela se depara com uma situação dessa, ela também para e autua, notifica o que estiver acontecendo, por exemplo, se for festa clandestina, festa em residência, algum estabelecimento fora do horário ou com aglomerações, eles param também e é notificado e autuado aquela pessoa. De acordo com o levantamento aqui de vocês, do número de autuações, 10 campos de futebol lacrados. O futebol não está liberado aqui na cidade? Não, não está. Nós só temos esportes liberados até no máximo 4 pessoas. Então, os esportes que são até 4 pessoas estão liberados. Mais de 4 pessoas está proibido em todo o município. Essas reuniões em residências, ainda prevalece o número de 6 pessoas? Sim, o número são 6 pessoas ou a quantidade de pessoas que moram no imóvel. Por exemplo, você tem uma família grande, moram 8, 9 pessoas que estão ali, que convivem diariamente, que moram no mesmo imóvel, está liberado e não tem problema. O que não pode é juntar pessoas de fora na residência. Em relação à última deliberação do decreto municipal, houve aí a liberação de festas e eventos em clubes e bufês até 200 pessoas, no caso. Como que fica essa situação? Nós estamos em um momento de alerta, um momento de fiscalização, mas as festas estão liberadas? Na verdade, esse daí foi uma recomendação do comitê ao prefeito municipal, que se liberassem alguns eventos para funcionar, para tentar barrar esses eventos clandestinos. Mas hoje nós temos uma preocupação muito grande, o prefeito também tem essa preocupação muito grande com as aglomerações, com o coronavírus. Então, o decreto não foi publicado ainda, apesar que ele só valeria após o dia 7, que era após o feriado. Então, nós estamos aguardando ainda para ver a reação do município, da Covid-19 no município, para poder publicar o decreto. Em relação às denúncias, como que as pessoas podem fazer? É só no setor de vigilância, na polícia militar? Como que elas podem registrar? Então, durante a semana, ela pode ligar no 3929-1861, que é o da Vigilância Sanitária, em horário comercial. Pode fazer sua denúncia, que a fiscalização vai estar passando, ou fora do horário comercial. E nos finais de semana, ela pode fazer nos 190. A PM está todo final de semana e todos os dias da noite com a Vigilância Sanitária e demais órgãos da Prefeitura, juntamente também com Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público Estadual. Eles estão na rua, estão fazendo as fiscalizações. Agora, nós estamos nos aproximando de um feriadão, praticamente, né? Porque os órgãos públicos vão também ter ponto facultativo, acaba aí que serão quatro dias de feriado. Como que a fiscalização vai atuar neste período? É, nós temos uma preocupação muito grande com os feriados, que é onde as pessoas viajam, as pessoas tendem a aglomerar. Nós estamos já com várias equipes na rua, então nós vamos estar o dia inteiro e a noite, igual nós estamos fazendo aos sábados e domingos. Nós vamos começar na quinta, né? Na verdade, quarta-noite. Já vamos intensificar a fiscalização até no domingo à noite. Principalmente ali na região de ranchos? Principalmente. Nós pegamos já a festa clandestina semana passada, ou retrasada, não me lembro, em ranchos. Pegamos uma na sexta, uma no sábado. Então, nós estamos indo, nós estamos trabalhando juntamente com a polícia civil, com a polícia militar, que eles chegam às denúncias para eles, eles nos passam e estamos indo. E onde nós vamos conseguir ir, nós estamos chegando. É que, às vezes, as pessoas não entendem que, por exemplo, você pegou uma denúncia de uma festa, de uma aglomeração, ela é um pouco demorada, essa denúncia. Porque até você conduzir, quem tiver que conduzir para a delegacia, fazer o boleto de ocorrência, é um pouco demorado. Então, pode ser que nós atrasamos um pouco, mas nós estamos indo em todas as denúncias. Para encerrar, as pessoas que estão descumprindo o toque de recolher, é um número alto também, 30 pessoas nesse final de semana foram abordadas. Como é que é feita essa orientação no momento em que uma pessoa é flagrada ali na rua, fora do horário permitido? Nós estamos fazendo uma orientação, vendo de onde ela está vindo, para o que ela está fazendo, porque se ele não tiver uma justificativa plausível de estar na rua, ele pode ser levado para a delegacia, lá ele vai ser fechado e responder um processo por estar descumprindo o toque de recolher. Cristóvão, eu agradeço pelas informações. Voltando a reforçar, então, essa consciência que a população tem que ter aqui na cidade, porque os números de casos de Covid-19 estão aumentando, já está se falando nessa terceira onda da Covid-19, então é bem preocupante. Os leitos superlotados e é preciso, então, que a população faça a sua parte.